Prontos? Vou ignorar todo mundo, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Olhe o pequeno, Frye. Temos que ir atrás da pessoa. Aqui nós vamos! Peraí, esse cara é troll, mas eu sou mais. Carrossel, vai. Carrossel mágico. Vamos quebrar o Klim então, bora. Será que vai pegar ele? Ah, pegou, pegou. Ele fica girando com a gente aqui. Já dá um dano legal. Só excelente, mano. Excelência, cara. Pronto. Let it rip, você ouviu? Be Blade, mano. Eita, pega, pega. Peraí. Vou tacar uns foguinhos nele. Esse cara é troll porque ele vai deixando cópia dele. Parece aquela minha outra forma de Keyblade, velho. Ele é troll pra caramba, mano. Nossa. Peguei. Esse aqui vai ser fácil. Isso. Pega, pega. Pega. Ai. Pega. Be Blade, velho. Be Blade. Isso. Nossa. Que combo bonito esse último, hein. Que combo bonito, velho. Beleza. Pega o coração dele, velho. Ixi, mano. Não tem necessidade de se preocupar, Sora. Ele vai voltar ao lugar que ele caiu, como você fez. Ele vai voltar pro lugar, beleza. Temos que se concentrar em rescatar os outros. Ok. Eu acho que vai ser esse esquema. Acho que a gente vai passar de mundo pra mundo e vai ter que resgatar os Guerreiros da Luz. Faz sentido isso. Que combo... Aquele escoberto deve ter fugido para um dos Escoberto do Pelo de Nosso. Onde eles voltam? Bem, acho que eles serão portais para outros mundos. Ok. Talvez é onde encontrarmos os outros. Se não pudermos... Ok, mire no portal das trevas Então vamos começar nesse aqui primeiro Vambora Nossa, que louco, velho Que muito louco essa porra, velho Ok Ih, somos pirata de novo Aê, tá, esse aí é o da Aqua, né? Beleza Nossa, que saudade desse mundo, cara Eu tô muito afim de jogar esse mundo pra caramba, tá ligado? Cara, na moral, eu não tenho palavras pra escrever o quão maravilhoso é esse jogo, cara Sério, velho Eu tô refletindo sobre tudo que aconteceu nos outros mundos, cara Eu tô ficando, tipo, muito... sei lá, velho, não sei explicar Sentimento bom pra caralho, velho Bem que eles poderiam colocar a gente no mundo do Ursinho Pooh, né? Seria engraçado, velho Explorar mais lá e matar um chefão lá, tá ligado? Matar o I.O. lá com a bunda rebolando Seria mais interessante Nossa, quanta cópia, velho Tem uns heartlezinhas, beleza Vamos matar Opa, calma Pronto Nossa, eu não vi o summon ainda, né? Eu vou tentar summonar a galera assim que encher o meu EP, eu prometo Porque eu quero mostrar pra vocês todos os summons e eu também quero ver, né? Eu não vi ainda Deixa eu focar no maluco, porque esses caras tão me tirando, velho Esse maluco fica atacando cópia dele mesmo, um bicho chato, velho Ai, peguei, peguei, peguei Boa, peguei Beleza, nano-arms, ok Agora pega Agora pega 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 Segura Opa, tem um save aqui, ó Isso mesmo Isso mesmo Realm of Gods, courtyard Cara, a gente tá com 20 horas de jogo Meu Deus, cara, que jogo delicioso, na moral Vamos pro próximo, então, velho Vamos pro próximo Bom, pelas minhas contas são sete, né? Não, sete com a gente, né? A Aqua, o Rico, já foram Nós devemos procurar todos os portais que os shadows controlam Pode deixar, meu amor Já estamos indo Então, uma outra pessoa comentou sobre o mundo do Nicknack Numa outra live aqui Tipo, seria interessante se fosse um easter egg no mundo do Toy Story Ou alguma coisa do tipo, sabe? Acho que seria interessante assim Mas pra um mundo assim, acho meio Acho que não tem muito material assim pra ser mundo, sabe? Pera aí, deixa eu Tem que ser esperto aqui, velho Tem que ser esperto Ser esperto assim, ó Pegar aqui Pegou aqui Isso, obrigado Obrigado pelo congelamento Ah, o Summon, um Summon Vamos ver aqui, ó Sea Spectre Acho que é o do Ariel esse aqui, né? É o dela mesmo Nossa, que linda, velho Olha isso Eita peste Ah, então a gente vai mergulhando no chão Que brisa, cara Ó Excelente Nossa, que louco, velho Ó a música A música do Kingdom Hearts 1, ó A música da batalha lá Do mundo dela Nossa Mas o bicho sumiu, né? O chefe sumiu aqui Ah, ele tá lá, ó Vamos ver o finish dela Que coisa mais meiga, hein? Ó Como que a água machuca tanto assim Os inimigos, né? A água dá um dano desgraçado Olha isso Matou todo mundo, quase Delícia, gostei Achei fofo Agora eu quero ver o outro O outro é o do Stitch, né? Que a gente liberou Tem que ver o dele Pera aí Nossa, o Dodge Roll Ele dá dano também Que louco Ai, pegou, pegou Ah, eu tô sem magia Por que eu tô tentando soltar magia Sendo que não tem magia? Pega Ai Opa, calma Calma, calma Foge, foge Ó, o Dodge Roll dá dano, velho Que loucura Finish, finish Foi, pegou Ah, agora pegou Finalmente eu peguei alguém com isso aqui Ai, ai Sai, 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 sai Opa Eu quero ver o Ah, navio pirata Então tá Pô, tem que ver que eu vou usar aqui no alto Eu vou usar aqui no alto o navio pirata Nossa, mano Não vai fazer muita coisa aqui em cima, né? Ah, então Vamos fazer o que, né? Eu usei no lugar errado Capaz Pera aí, deixa eu fazer uma coisa Primeiro eu vou Vou me curar Agora eu uso Plasma Encounter Que é o do Stitch Vamos ver como é que é Que bonitinho, velho Que música é essa? Eu conheço essa música Mas aonde? Não sei Pera aí Pera aí Nossa, não sei nem o que eu tô fazendo Eu não sei como funciona isso aqui, não Pera aí Eu não sei o que eu tô fazendo Não sei, não faço ideia Ah, eu tô tipo fazendo umas áreas de ataque Olha lá, ó Isso aqui é diferente Mas eu quero pegar um inimigo Vem cá Vem cá E o finish? O que faz? Vixi Ó Agora sim Agora eu gostei Agora o finish valeu a pena, velho É que eu não sei como funciona Eu dei uma bugada, mas Depois eu aprendo aqui Sai, viado Pega, pega, pega Ah, não dá pra ir nele Mais fácil, né? Vamos derrotar logo esse cara Que ele já tá Já tá atrasando demais o nosso lado Ai, minha bunda Nossa, eu tô tomando um cacete bonito aqui, velho Pera aí Peguei, peguei Pronto Vai lá, velho É a música da nave no speech do Boy 2 Sleep Ah, tá Eu tava tentando associar qual música que era Eu não lembrava que era essa GG, então Eu que o diga Tô até cansado, velho De tentar apertar os botões aqui Bom, vamos pra próxima Qual será que vai ser a próxima? Esse foi no mundo do Frozen, obviamente Relaxa, tamo indo, velho Tá, e agora? Pessoal, coração de quem? Eu nem vi quem foi o coração Quem foi que a gente liberou o coração agora Do mundo do Frozen Ah, monstro do SA Esse aí, ó O Donald, velho O Pato Dolan, mano Nossa, o Donald foi foda, velho O Donald, puta que lá merda Ele foi foda demais Vamos lá O Donald nunca mais reclamo dele, velho Ele arregaçou lindamente, cara Ah, merda E o Pateta já sabia que ele ia fazer Que ele ia fazer trollada, né O Pateta até falou Não, tipo Você vai morrer, velho Pera Ai, minha bunda Calma Cara, eu vou pegar ele de jeito aqui Agora pega É, eu acho que agora não tem mais summon pra gente ver, né Eu vou focar nos ataques de combate aqui Porque esse cara é muito chato Não vai dar pra pegar ele num summon Tipo, ele fica se mexendo muito Pelo menos isso aqui você pega, velho Isso aqui você pega com estilo, mano Nossa, olha isso, mano É muito satisfatório combar nesse jogo, gente Meu Deus do céu Carrossel mágico? Então vamos Vamos no carrossel, velho Vamos brincar no carrossel dela Disney Vem cá Vem cá, filho Vem cá Vem cá Vem cá Pegamos, pegamos Opa Errei um Tem que focar nos círculos Mas é difícil Ah, tem uns gordos aqui, ó Eles que eu tô pegando Eu tava achando que saiu o barulho do controle Mas acho que é o do Acho que é a impressão, só Vixi, let it rip, mano Tá lá, velho Ah, é, os gordos, ó Ó o Mike aqui O Mike e o Sunny Ai, filha da mãe Por que a gente tá verde? Ah, por causa da transformação É verdade Nossa, vai pegar todo mundo Vixi Adorei Vou matar uns gordos aqui, né Sempre bom tentar dar uma opada Nossa senhora, tudo vermelho Tudo da cor do capeta, velho Tem que achar o maluco Tem que achar o maluco Cadê o maluco? Olha essa cena, velho Que surreal, mano Peraí Vou fazer uma coisa Você tem que se acalmar um pouco, velho Você tem que se acalmar Acalmar Acalma o rolê Ah, agora ele voltou A gente tinha que ter matado os inimigos Pra ele voltar Entendi Não tem problema Agora ele vai pisar Opa Nano Arms O Summon do Half eu fiz Acho que em um Eu não lembro qual mundo que eu fiz Foi no mundo do Monstros Foi no mundo do Monstros Eu fiz o Summon do Half Porque ele sumou num monte de arma E você depois explode tudo Mas acho que pra esses Chefs aqui Não vai ser muito útil, infelizmente Peraí Não sei pra que eu me curei Mas foi satisfatório isso Agora vambora Cara, isso aqui Isso aqui é muito Isso lembra muito Kingdom Hearts 1, tá ligado? Vamos tentar um outro portal Seguem para os que estão Enfim 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 para os que estão Agora eu vi Agora eu vi Quem será que está No mundo do Toy Story Agora lá é o Buzz Lightyear Pelado Coisa bonita Enfim, vamos lá É o Ven É o Ventus É o Ven Tem uma Barbie ali atrás Nossa, que saudade desse mundo Eu tenho que voltar nele depois Pega Pega Pera Pega É muito legal fazer isso É muito satisfatório Você pegar e dar um dash Para cima do inimigo, cara Isso ajuda demais, mano Olha isso Ai, meu cu Meu cu Meu cu Calma Segura Segura o bicho O cara vai ficando Cada vez mais chato Se bem que eu acho Que a gente está No penúltimo, então Pega 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 A gente sempre faz isso Deixa essas bombinhas Escrotas aqui Para fazer com a gente Deixa eu tentar fazer uma coisa O Shot Lock, cara Estou mirando tanto nele Mas nunca usei o Shot Lock Vamos ver Oh, gostei, hein Gostei, viado Isso aqui é bom Nano Arms, vai Uma vizinha Delícia Agora a gente Pega ele aqui De longe Opa Se ele for para longe Eu uso o Shot Lock Cadê? Está aqui Aqui Espera aí Não foi Não foi bom o suficiente Ainda Agora isso aqui Dá uma delícia Pega Ai Deu ruim Para Deixa eu te atacar Um pouco Pronto Agora foi Agora o bicho pegou Nossa Vixi 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 Que delícia Que coisa gostosa É legal que carrega tudo Até o Shot Lock Ah, droga Achei que ia dar para a gente Explorar tudo Ué E eu não sabia Que dava para ganhar item Aqui Entendi Falta um mundo Pelo que eu vi Aqui na queda Falta um mundo Só Um mundo Uma pessoa Pião do baú Eu nem vi Que nunca Entrei Foi no do Enrolados Deve ter sido Eu acho Que foi no do Enrolados Ou será Que não foi 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 no do Enrolados O Mickey Vé Vamos salvar o Mickey Mausa Mickey Mausa Mickey Rato Vamos lá Já chega assim Já chega na ignorância Putz Isso aqui tem ataque novo Merda Pô, logo na parte Escura da floresta Você está de tiração Em jogo Acho que ele sumiu Acho que ele tem que matar Todo mundo Pera aí Pera aí Pera aí Vou focar em pegar Os malucos aqui Beleza É isso Taca lá no limbo Limboso Da limbada Aê Jesus amado O Firaga Ele dá um dano Desgracento Opa Agora eu pego É, não era Não era exatamente Aqui que eu queria ir Ah, você Vai, não perde a chance Não Aê, pronto Peguei a chance Flash run Nossa senhora Estou arregaçando Pera aí Pega Pelo menos Eu vou usar isso aqui Já vai dar um dano Já vai dar um dano legal Agora o Flash run Nossa O bicho deve estar falando What the fuck is this Tem uma boia gigante Tem uma fucking boia Uma fodida boia Me atacando Eu vou usar o finish Antes que Nossa, olha essa suruba Não dá pra ver nada Ah, é triste ver os três lugares vazios Mano, sem o Pateta Sem o Donald Agora eu gostei Agora eu gostei demais Opa Tem item aqui pra nós Cadê? Cadê você? Cadê você? Vem cá Vem cá Falta pouco Pra você falecer Pera, vem cá Ah, tem um Shot Lock Não é verdade Daqui a pouco eu vou usar nele Deixa eu só carregar um pouco mais aqui Sente a potência Sente a potência Sente a potência Do fogão Aí, otário Ok Que Keyblade que eu tenho aqui? Eu tenho a Will of Fate E a Crystal Snow Samba das Keyblade Saminha das Keyblade Pronto Sorteou essa aqui Eu vou com essa agora Tem que fazer o Saminha das Keyblade Comemoração Ah, é o Saminha das Keyblade Ah, é o último Ah, é o último Então vamos pegar o maluco Lá no Big Hero Já liberamos todos os corações Só falta um Só falta um Partiu Olha essa mosca gostosa demais A mosca tá me dando altos orgasmos Mentais aqui Tá ligado Só logo na cidade É o Axel agora? É o Axel É o Axel Ai, filha da mãe Mano, quantas barras de HP Eu já não tirei desse maluco aqui Vé Isso tá doente, mano Vou somar todas as barras de HP Vé Opa Calma aí Vou pegar você Vem cá Entendi Ai, minha bunda Nossa, por que eu tô tentando dar o Glide, velho? Pronto, Blizzard Claus Eu gosto dessas transformações daqui, ó Essas transformações vão dar um dano bacana nele Nossa senhora Segura o bicho, velho Segura o Sorinha, velho Já Blizzard Blades, mano Que otário Vem cá Agora é você que quer esquiar na neve, mano Cadê o maluco? Cadê o maluco? É, acho que ele sumiu Tem que matar os caras primeiro Droga, só porque eu comecei a esquiar, velho Pelo menos essa aqui é bom contra vários inimigos Ah, ele tá aqui, ó Safado Ó, come aqui, ó Ah, ele tá lá, ó Tô achando que ele tinha sumido, mano Chega aí, mano Chega aqui no rolê, velho Opa O Hardless aqui que vai me dar Para, deixa eu... Ih, já foi Nossa Foi isso, mano É Como boost Opa, mano Nada mal Ah, esse mundo aqui foi muito... Foi muito legal, mas eu fiquei extremamente perdido nele Eu vou botar isso Fiquei muito perdido Pizarro Isso, vamos morrer Vamos morrer, velho Vamos morrer Peraí 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 que agora eu tenho que... Eu tenho que concentrar, eu tenho que armazenar o... Ah, Splash Run, tá bom Beleza Vamos na boia de novo, viado Cadê o maluco? Ele tá aqui, ó Vou pegar ele na boia da zoeira aqui, ó Só focar nele, mano Só focar em pegar ele na boia Isso, entra aí na cachoeirinha da zoeira aí, ó Sou otário Nossa Olha a zoeira que é isso aqui, mano Pegou Nossa, pegou de jeito, mano Pegou bonito demais É aí que agora eu vou de Shot Lock Agora eu vou de Shot Lock nele Que delícia que foi isso, cara Que delícia, cara Liberei um Aerog, inclusive Agora foi Agora sumiu de vez, né, safado Nossa, o coração foi lá pro ventilador, vocês viram? Acho que a gente fez um pouco de merda Vish Tá aí agora Liberamos todo mundo Bem, Sora Eu diria que nós já fomos para todo mundo que podemos visitar Mas nós estamos uma pequena Onde está o coração do Kairi? Gê, eu queria que eu conhecia Voltou da Kairi, né, é verdade Filho da puta, velho Você não tem conversa, não, mano Vamos pra porrada Tudo isso, galivando por todos os mundos dormidos E ainda não aprendeu nada Ué? O que? Música por música Você quase se escutou no escuro do dorme E agora você está nisso de novo Ah, a gente está acordando os corações A gente está tipo no mundo dos sonhos O que você está lutando É não é um lugar para o coração É um lugar para o coração Existe para usher os coraçãos Lá para as profundas da escuridão Se você lutar Você vai condenar o seu coração Aquele mesmo abisso Você está errado Meu coração é forte O que você acha que o poder do dorme é? É para atravessar os corações para chegar aos mundos Não para atravessar os mundos para chegar aos corações É um preço É um preço para pagar É um preço É um preço É um preço É um preço Então, o que? Você está preocupado por mim agora? Não 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 há um preço Você não está salvando O que você acha que o caminho do céu Então vambora, velho. Vamos voar, cara. Faltou só o coração da Kyrie ser salvo agora, mas eu acho que lá vai dar merda. Eu tô sentindo isso. Tô sentindo isso. Isso não é uma coisa muito boa. Ai, Cristo, velho. Vamos lá. Olha a Kyrie aí, ó. Como que o Sora entrou nesse estado de acordar os corações? Eu não sei dizer. Sora. Kyrie! Pegou? Eu encontrei você! Achou, entendi. Ok, vamos juntos. Você vê? I had no doubts that you'd pull through. The light in the darkness. It was you. You're the one who kept me from fading away. All I did was believe that you wouldn't. Kyrie é só. I feel strong with you, Kyrie. The others are ahead. Come on. Que case? I told you, Sora. You're safe with me. Oh. Yeah! Não entendi qual foi desses flashbacks aí. Agora eu fiquei bugado. Acho que é porque o Sora está apaixonadinho. você está bem? Está bem? Ok, está bem de volta. Sim. Obrigada, Kyrie. A coisa bonita. Isso funcionou. E o TAS! Agora nos referência para aqueles caras. Gente, salvou uma porra toda. Agora é revanche. Agora é revanche, mano. Agora o bicho pega. Ok. Entendi isso aí. Por isso que a gente já passou uma hora e meia aqui no mundo. Onde tem que ir? Não importa o que. Deixa eu dar uma voada, gente. Acabei de voltar do submundo, cara. Acabei de voltar da morte. Deixa eu dar uma relaxada primeiro. Pelo amor de Deus. Isso aqui, o que que é? Nossa, dá pra gente ir pro mundo final a hora que a gente quiser agora. Que delícia, cara. Que delícia. Vamos bater uma selfie, vai. Selfie com a galera. Junta todo mundo aí, seus caralhos. Junta todo mundo aqui, porra. Aê, isso. Junta aqui, mano. Bora. Selfie da ressurreição, vai. X! Não, eu quero tirar de vocês dois. Pronto. Tá bonito demais, já. Selfie da ressurreição. Selfie da ressurreição, velho. Hashtag revividos, hashtag... Hashtag mundo de la muerte, hashtag... Donald de OP pra caralho. Nossa, a gente tava no level 27 lá no mundo da Frozen, cara. Beleza. Agora sim. Eu acho que não... Não, na verdade a gente liberou uma habilidade, sim, né? A gente tinha liberado uma. Combo Boost? Não, não era essa. Era outra. Ou não, eu tô ficando louco. Você tá de boa, você também tá de boa. Deixa eu ver se a gente tem algum item pra... Essas comidas aqui, eu tava dando uma olhada. Essas comidas, elas servem pra quê? Pra você melhorar os status temporariamente. Então, por exemplo... É... Se você comer os bagulhos aqui, ó. Tipo, vai... Se eu comer alguma comida específica, ó. Ele vai ter alguns status bacanas. Tipo, aumentar o HP, o MP, a força. Então tem uma utilidade melhor. Isso aqui é só durante um tempo. Ok, a galera tá falando pra gente ir num Final World? Ok, vamos dar uma olhada, então. Nossa, que lindo, ó. Isso que é um cemitério, né, gente? Mas o bagulho tá bonito. Tá bom, vamos lá, então, num Final World. Agora eu fiquei curioso. Será que vai ter zoeira aqui? Será que vai ter história? Essa música do Final World é muito bonita. Dá uma vontade de chorar do caramba. Dá uma vontade de chorar pra caramba. Ué? Ah. Hum! Tem um Orixalcon aqui, mano. Pegar os fantasmas de novo? Não. Não quero pegar os fantasmas de novo. Tem um Orixalcon, mano. Que interessante. Não sabia. Legal que dá pra gente explorar coisa por coisa, velho. Ah, a galera falou pra eu falar com as estrelas. Falar com as estrelinhas. Beleza, vamos falar com as estrelinhas, então. Porque agora eu saí e vou ter que voltar. Mas não tem problema. A gente já superou a morte. A gente pode sair e voltar a hora que quiser, velho. Eu não tô nem aí. Vamos falar com as estrelas, porque inclusive eu quero saber o que é aquela estrela lá que eu tava falando. Qual o nome do amigo da estrela. Achei bacana essa habilidade aí, velho. Do soro. Tá, mas eu não tô vendo nenhuma estrela por aqui. Vocês estão vendo alguma? Eu não tô vendo nenhuma. Não tô vendo nenhuma estrela por aqui, gente. Pera aí. Caraca, o bagulho é grande, hein? Não tem mais estrela aqui, gente. Nossa senhora, velho. Esse bagulho não acaba. Ah, não. Na verdade, acabou e a gente só tá... Dando um look aqui. Não tem mais estrela, não, aqui, gente. Na moral. Acho que a gente já tinha falado com todas. Vamos dar uma olhada antes aqui de novo. Ok. Vamos pegar de novo, então. Pelo menos é rapidinho pra pegar os fantasmas. Então, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Se eu ficar aqui, acho que já pega bastante. É porque vocês falaram que tem alguma coisa aqui, mas eu tô curioso pra saber o que, né? O que está acontecendo? Você já sabe o que está acontecendo, Sora? Você mudou a gravidade. Você tem esse poder, velho. Relaxa, filhote. Pera aí. Vamos pegar tudo de novo, então. É bom que a gente aproveita e dá uma relaxada, porque esse último negócio aí foi intenso demais, velho. Pera. Calma. Sobe, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Nossa, tem bastante aqui no teto, hein, velho. Pena que eu acho que eu não posso pegar. Na verdade, eu posso, assim, ó. Correndo igual o Naruto, velho. Vamos subir aqui. É, aqui que tem bastante, ó. Tem uma porrada de copia aqui. Tem um monte ali também, ó. Tem esse monte de formiga mesmo, gente. Beleza. Deixa eu pegar esses aqui safadinhos. Quero ver que zoeira que está pegando aqui, ó. Aqui deve estar rolando uma zoeira da hora, ó. Ah, já sei. Já sei o que tem que fazer. Pera. Nossa, vocês viram a música? Que estranha. Pera aí. Vamos subir ali. E agora acho que eu tenho que descer pra lá. Pronto. É, aqui não tinha muitos, não. Foi só impressão mesmo. Acho que eu vou inverter de novo aqui. Ó, 69. Esse número me persegue demais, né, mano? Preciso de seguir lá, velho. Ah, atendi. O que está acontecendo aqui, velho? Meu Deus. Meu Deus, estou perdido. Não sei mais o que é gravidade, velho. Newton já era. Pera aí. Opa. Tem coisa aqui, ó. Bastante pra pegar. Pera aí. É divertido pra caramba você pegar essas cópias aqui, velho. Eu não sei porquê, mas é muito satisfatório, cara. Pega. Sobe. Beleza. Pegamos mais esses. Os suras de zoeira aqui. Tá, estamos quase, minha gente. Quase pegando tudo, velho. Opa, pera. Vai caramba. Ah, agora sim, velho. Agora sim. Achei engraçado os suras nadando, velho. Opa, acho que aqui já dá pra gente fechar o número, hein. Ó. Trio parada dura. Putz, só um? Ah, não. Agora sim, velho. Agora sim. Pera aí. Opa. Oito. Nove. Dez. Onze. Pronto. Pegamos tudo. E agora? Dá pra pegar mais? Não, dá pra pegar mais. Ah, beleza. A gente pegou 111. Ah, é. Era lá em cima, né? É verdade. Vamos lá. Pera. Tá pronto pra voltar, mas não teve nada? Tá bom. Ok. Isso foi definitivamente bem importante. Bem importante. Não, então depois eu faço isso. Depois eu faço isso, gente. Não vou fazer agora não, que eu quero continuar a história, que eu quero ver como que acaba, porque eu tô curioso, e se eu ficar matando tempo aqui, daqui a pouco eu... é 3 horas da manhã e a gente tá aqui matando tempo ainda, então. Depois eu vejo. Vamos continuar aqui. Eu nem imagino. Isso aqui parece um remake daquele... Não sei explicar, mas parece um remake daquele... qual que é o nome? Eu não sei, parece um remake daquele final lá do cemitério de Keyblade, do Burnt My Sleep, ó. Só na zoeira, só na zoeira, só na zoeira, só na zoeira, só na zoeira. Ah, chegamos. E agora? O que vai acontecer? Segunda vez que a gente chega no round de batalha, velho. Entendi. É isso mesmo. Sim mesmo. Sim mesmo. Terra de novo, mano. Não faz essa cagada, Ventus, pelo amor de Deus, cara. Terra! Ven! De novo! Terra, nós encontramos você! Terra, por favor, diga que você está lá. Você é familiar, mano. Você é familiar. O que dá, Aqua? Eu sei que você não é ele. Agora, deixa o nosso amigo ir. De novo! Ele é o seu 13º. Hoje é o dia em que vocês todos perderam. O que? A gente acabou de ver isso. A gente acabou de ver isso. O que é? O que? O que é? O que é você, Xehanort? Terra? Isso é impossível! Como eu esperava... ...por esse momento. Virou um chicotão, mano. Uxi! Nossa, esse ataque, velho. Nossa, ele vai morrer... ...tomar um tiro na cara, velho. Vai tomar um tiro na... Nossa! Não! Caralho! Qual o comendo solto, velho? Fica de boa, velho. Isso não causa, não, velho. Primeiro. É verdade, porque a armadura, ela tava no cemitério das Keyblades, né? É verdade. Mas se isso foi isso, eu não esperava, não, velho. Os mano da porra da armadura vem... Ó, tô aqui. Entrei na zoeira agora. Mais uma treta, velho. Mais uma treta... Nossa! Ah, é o Dildo de novo. Puta merda. Só que agora a galera tá tretando com a gente, uma impressão minha. É só nós três. Nossa, agora o bicho pega, velho. Agora o bicho pega no Dildo, velho. Agora não vai ter pra onde correr, não, velho. É vingança contra esse maldito. Ó, tem uns noboles. É uma estrutura de tudo. Tem todo mundo aqui. Tá todo mundo na festa aqui, ó. Olha lá. Pera aí, deixa eu fazer uma coisa. Ô, do demônio. Bom, bem na hora, velho. Vish! Boa. Nossa, esse aqui vai ser uma zoeira, mano. Ó. Pelo menos esse chefe aqui parece que é relativamente fácil, né? Mas a gente já, tipo, derrotou ele tantas vezes. Esse bicho fica cada vez mais troll, cara. Tem que bater no core dele aqui, ó. Acho que dá um pouco mais de dano. Fuge um spin, fuge um spin. Aê. Boa. Boa, patetão. Deixa eu tacar uns firaga, Mauro. Firaza, Firaza, Firaza! Nossa! Vish, ó. Slow motion lascado. Ai! Pera aí. Pera aí que a zoeira vai comer. Pera. Puta, eu não deveria ter feito isso. Mas tudo bem. Eu também vou ficar dessa cor. Eu já paguei palco demais pra vocês. Também vou ficar assim. Nossa! Rage Form contra os Heartless aí. Não tem como ficar mais épico do que isso, né? Não tem como. Ah, vai ficar fazendo bosta? Então vem cá, Otário. Meu. É muito Darkness pra pouco jogo, viado. Olha isso, mano. Olha que absurdo. Opa! Clear Force. Clear Force porque eu não sou obrigado. É legal que dá pra você usar os outros comandos pra sua vantagem, pra tipo, quebrar os esquemas, tá ligado? Isso é interessante. Vamos lá, vamos arregaçar que a balada tá comendo solta. E eu acho que agora vai de base, hein? Acho que agora não vai ter zoeira depois, não. Acho que agora é de base. Esse maldito! Nossa! Ai, carai. Sai, 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 sai. Pera. O cara que tá dando uma de minhocão do Sonic 3D Blast, mano. Parece um minhocão do Sonic 3D Blast. Ae. Pera aí. Segura. Segura a bronca. Segura a bronca. Segura a bronca. Segura... Ah, eu tenho uma vida, é verdade. Mas eu não vou querer usar ela agora, né? É que eu preciso dela depois. Obrigado. Eu já ia me curar, velho. Valeu. São fodas. Ai, carai. Pera aí. Pera aí que eu vou... Pera aí que eu vou fazer zoeira aqui, ó. Enche, enche. É mais, mais, mais... Sai na minha cara, porra! Nossa, eu não consigo me curar, velho. Agora foi, velho. Nossa, gelei agora. Goofy Bombardier. Só vai pra teta. Nossa, ainda atravessou os bichos. Uhul! Wizards Cloud de novo. Eu tenho que trocar a Keyblade, mano. Vou dar umas alteradas nela. Ai, seu maldito. Nossa senhora. Os caras estão fazendo mó festa aqui, mano. Agora fodeu. Eu vou trocar a Keyblade. Eu vou ficar com a Nano Gear, mano. Pera aí. Mega Potion pra todo mundo. Pronto. Nessas horas os itens caem bem, gente. Eu sei que a gente mal usou durante o jogo, mas... O bagulho é útil, velho. Não façam igual eu. Usem. Pronto. Nando Arms. Agora o bicho pega, velho. Agora o bicho pega de vez. Essa música é muito louca, cara. Essa música é muito louca. Vamos pra teta. Regaça. Chama o Deus Salsicha pra destruir esse... É. Acho que nem ele, velho. Nem ele. Vai. Puta, ele alterou a forma dele. Nossa. Igualzinho no 0.2, cara. Igualzinho no 0.2 esse maldito, cara. Opa. Só vamos pegar, velho. Só vamos ficar em cima. Batalhar época do caralho. É. Pegou? É, pegou um pouquinho. Tá bom já. Tá ótimo. Pera aí. Não vai dar muita coisa, mas qualquer coisa já é coisa, né? Pega aí, cobrona. Ai, caralho. Pera aí. Blaze, mano. Blaze é do Sonic, caralho. Pronto. Firasa. Toma. Nano Armies. Toma. Flare Force. Splash Run. Vamos usar o Splash Run primeiro, velho. Nossa. A música nem muda. A música nem muda. De tão sério que tá o negócio. Jesus. Vem cá, mano. Vem cá. Não faz essa zoeira comigo, não. Volta aqui, mano. Foda-se. Não vou conseguir acertar ninguém mesmo. Zero hit, ó. Que bosta. Pelo menos o Flare Force vai dar pra usar. Dá tempo. Calma. Flare Force. Vamos ver se eu pego alguém aí. Nossa. Eu não tô mais achando cor. Santo Cristo, alado. Que porra é essa? Nossa. Olha isso, mano. Olha isso, cara. Opa. Voltou, voltou. Queria dar aquela caída majestosa lá, tá ligado? Pô, o Donald morreu, velho. Olha aí que eu vou fazer uma coisa aqui. Finish. Pegou. Pegou. Nossa, pegou muito bom agora. Ótimo ângulo. Eu tenho o Leaf Bracer, seu otário. Ah, é. Voltou, Donald. Voltou, voltou. Qualquer coisa me mantém curado, velho. Agora ele vai morrer. Ai, caralho. Agora, 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 agora. Agora, agora, agora. Agora, agora. Vai, Pateta, vamos. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. Nossa. Matei todo mundo com Pateta, velho. Matei todo mundo com Pateta. Adorei. É verdade, a fotinho deles mudam também, né? Ah, pelo amor de Deus, cara. Que bicho chato da porra. Nossa, não aguento mais bater nesse bicho, velho. Ih, tá chupando todo mundo. Até os próprios Heartless, velho. Olha lá. Tá pegando todo mundo. Caralho, tá pegando só os Heartless, mano. Que isso? Só o tornadinho, velho. Cacete, aquele tornadão gigante, velho. Cheio de Heartless gostosos. Não olha pra mim, não, gente. Mentira, velho. Vai ser foda assim na casa do caramba, velho, moleque. Tchau. 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 O que é isso? Tchau. Nossa, que coisa linda, velho. Tudo bem. Vamos lá! Que? Mano! Caralho, velho. Isso aí são os nomes dos jogadores, velho. Mano. Nossa, fiquei até arrepiado agora, velho. Na moral. Caralho. Velho. Caralho, velho. Meu Deus, gente. Mano. Caralho. Caralho. Tchau. 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 Tchau.